Essa pizza aqui é sotero italiana. Ela tem umas pitadas de dendê que não faz mal a ninguém. Beleza, bolô? É. Ah, não! Ah, sim! Ah, não! Ah, sim! Ah, não! Eu não acredito! Você por aqui! Sim? Calma. Eu sei porque você veio aqui. Porque você tava com saudade... Dela. Na pizza da bolinhesa. Muitas saudades. Ela é boa mesmo. É, fazia tempo que eu não vinha aqui, tá? Maravilhão. Posso ir? Posso ir? Tá, pode. É, eu volto. Volto já. Tá bom? Você viu? Calma aí. Fiado aqui só no Pix, viu, bambino? Eita. Amigão. Deixa comigo. Deixa comigo que essa é por minha conta. Valeu, Jack Chan. É nóis. Tô aqui. Mão. Tchau. 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 Ganhei. 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 E aí? Como é que vai ficar, pai? Vai ser no CPF, no celular ou no e-mail? Eu acho que eu vou ficar até altas horas trabalhando hoje pra pagar essa pizza. Então vambora. Viadere. Viadere. Ó lá, ó. Pagar cartão. É, chegou o dia, né, linda? Tô me sentindo num filme de terror. Parece que os boletos vão vim tudo atrás de mim. Tá osso mesmo, Cleidocá? E esse Hulk que nem pra salvar nós, mano? Hulk? Que Hulk? Salvar quem? O que tá acontecendo, hein, galera? Mandei várias mensagens pro Luciano Hulk pra eu participar do programa dele, tá ligado? Pra responder as perguntas e virar um zilionário, mano. Mas ele nem nada, minha avózinha ia ficar feliz com o tapa que eu ia dar na ridícula. Ridícula, Jackson, ridícula. E outra, se o Luciano te conhecer, ele vai ver que sua cabeça só tem loucura, loucura, loucura. Ah, mano, é ensuna. É ensuna, digo eu, né? Que a Hilson Davidson gasta todo o dinheiro que eu ganho. Nunca vou poder realizar o sonho de abrir o salão. Ei, Cleidinha, mas quando tu abrir o salão, o cliente mais fiel tá aqui, viu? Não, não, mas eu não cuido de gente, não. Eu só cuido de moto mesmo. Ah, que da hora, mano. É um salão de beleza só de moto? Olha a ligeirinha essa, nem o Luciano Hulk pensou, hein? Ah, agora que eu lembrei que tu falou do salão das motocas. Eu tava todo desnorteado aqui que chegou o extrato do meu cartão também. Tive até que cancelar um date ontem, sabe? Tu acredita? Pô, e a boizinha marcou no cut que vem de torta e eu acabei dando bolo. Quê? Não entendi nada, eu tô ouvindo música. Ontem eu cancelei um date que a boizinha... Quê? Pô, cês tão amoscando, tio. Cês tem que pegar os boletos, mano, prender na parede e encarar eles de frente com o zóio, mano. Não, para. Para tudo, mano. Vai na minha. Olha o que eu fiz. Se liga só na situação. Faz dois meses que eu peguei tudo da minha carteira, arranquei, deixei só os boletos. Lavando. É, porque agora quem me roubar vai ter que pagar tudo, né, mano? Tem dias, Joe, eu fico aí moscando no beco que tem aqui atrás, tá ligado? Só na expectatística dos caras me abordarem mesmo, tá ligado? Aí, peraí, peraí. Cê sabe que tem seus dados no boleto, né? E alguém pode te clonar. E se passar por você sem ser você. Tipo um Jackson 5, um impostor. Que zero chance. Ninguém quer não, né, não, Lourão? Mano, esses negócios de boleto, eu tô ótima. Ai, agora tu já tá ouvindo, né? Quer. Inclusive, meu, os boletos desse mês eu paguei tudo com a minha arte. Com o que eu ganhei da minha arte. Olha... Mais tarde, eu não sei se eu falei pra vocês, mas eu tô indo gravar uma participação especial na novela das nove. Olha... É. Cês conhecem aquela Larissa Manoela? Sim. Então, sabe a maquiadora dela? Ela namora o cara da van que estaciona a van do lado da van do assistente do produtor, que me chamou pra esse tranco. Olha que da hora, se puder, arruma um autógrafo desse pra mim. Da Larissa Manoela? Não, do motora da van. Ô, ô, cês tão ligado o que é o motorista de van mais famoso do cinema? Bandai-me. Tá ligado? Entenderam? Jean Closet Bandai-me. Nós entendemos na primeira, já.